Ministro, aqui no desenvolvimento da indústria do comércio, solida com os pleitos empresariais, setoriais, para redução de impostos. O governo Dilma aplicou uma política de desoneração, de redução de impostos. Os críticos dizem o seguinte, aplicou essa política, ela não deu bom resultado porque o crescimento foi baixo e ao mesmo tempo o governo abriu mão de arrecadar recursos e é criticado, na outra ponta, na questão da política fiscal. Eu pergunto para o senhor, valeu a pena? Valeu a pena e continua valendo a pena. Por quê? Porque o resultado dessa política fiscal é a menor taxa de desemprego da nossa história e uma das menores, se não a menor, do mundo. 4,6% de desemprego. Nunca houve um momento de tanta pujança econômica no que diz respeito ao emprego, ao trabalho, à renda do brasileiro. Isso tem relação direta, na sua opinião, com a desoneração? E eu não tenho a menor dúvida que a desoneração serviu para manter e expandir o nível de emprego no Brasil. Então, só isso aí já justificaria a redução. Além de tudo, é uma demanda, não é uma demanda econômica, é uma demanda da sociedade brasileira reduzir os tributos. Todos dizem que a nossa carga tributária é alta e que ela precisa ser reduzida. Então, o governo Dilma, de maneira muito destemida, foi por esse caminho. Suspendeu agora provisoriamente para nós fazermos essa passagem de um mandato a outro, de um governo a outro, numa situação fiscal mais pacificada, sem desonerações que poderiam comprometer o futuro mandato, seja quem for o presidente do futuro. Mas eu tenho certeza que qualquer que seja o governo futuro vai retomar a política das desonerações.